Olha como ele tá hoje, parece que tomou banho na estante, tá todo bonito, todo cheiroso e vai falar um brincadeiro pra gente agora. Ei, Galegaço, hoje é dia de quê? Hoje é o dia mais que especial. Sabe que dia é hoje? Diga! Do jornalista cinematográfico. Que bom, rapaz. Que bom, viu? Um abraço a todos eles. Bom dia, Laércio Andrade, um abraço aos colegas do estúdio. Não deu nem as horas pra vocês, nem as horas pra vocês, não tem nada aí com vocês. Apesar que fosse dar os parabéns, tá nem com vocês. Pode continuar, vai. Um abraço a todos. Olha, logo mais às 13 horas e 30 minutos, o governo faz o lançamento, fará o lançamento da nota de 200 reais. Portanto, às 13h30 de hoje, o governo vai fazer o lançamento da nota de 200 reais, que já circula no Rio de Janeiro, a nota. Falsa, viu? Não tem jeito. Já tem bandido falsificando a nota de 200 reais. Tem aqui uma informação também de que o padre Gleyber Dantas de Florânia, no Rio Grande do Norte, viralizou na internet fazendo sabe o quê? promovendo o leilão virtual enquanto se balançava na rede. Sim, eu vi. Ele tava leilando uma lasanha. Lasanha. Era. Será que ele conseguiu preço bom? Será que ele conseguiu preço bom naquele negócio? O padre Gleyber tá cansado. Olha, Laércio Andrade, a média diária de mortes por Covid-19 caiu em 14 estados. Apenas quatro tem ainda a alta. Galego, Galego, quando mostra aquele mapa do Jornal Nacional, onde tá em vermelho, tá em cinza e tá em azul, né? O Piauí ainda tá na estabilidade, eu pensei que tivesse em queda, porque ontem, surpresa agradável, quando fui ver o boletim, que eu fico na expectativa todos os dias, ontem ainda aconteceram três mortes, mas foi o menor número de mortes durante essa pandemia. Três, foi uma queda bastante grande. É, uma queda bastante acentuada, graças a Deus. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai sair desse problema. Olha, a justiça padronizou a carteira de identidade para PMs de todo o país. A portaria foi publicada na edição do Diário Oficial da segunda-feira, dia 31 de agosto. E uma mulher de 36 anos, essa vagabunda, essa vagabunda, foi presa pela polícia ontem, após agredir o marido e tentar matar a filha de quatro anos de idade. Esse fato lamentável aconteceu em Cuiabá. E você vai fazer o quê até sete horas da noite? O que é que você vai fazer até sete horas da noite? Eu? Sim. Vou ficar acompanhando a TV Cibar de Verde e durmo às oito e meia, durmo mais cedo. Mas é o seguinte, porque sete e meia acaba a hora de fazer o sorteio da Mega Sena, que já está chegando, acumulou em cinquenta e oito milhões de reais. Não está mais de oitenta milhões. É que preocupação é o seu dedé. O seu dedé que é preocupado. Eu tenho fé em Deus que ele vai ganhar. Porque toda vez que eu saía da TV Cibar de Verde, seu dedé estava na porta da loteria. Eu ficava penalizado, meu Deus. Olha, no Recife, o motorista foi agredido violentamente por uma família de irresponsáveis. O motorista fazia a linha para a Olinda. Sabe qual foi o problema? Simplesmente porque ele pediu essa família irresponsável para usar máscara. Só o pedido desse cidadão, que é um rapaz correto, fez com que ele fosse agredido violentamente. Meu prezado, o Lécio Andrade. Galeno, inclusive nos Estados Unidos, o Uber já está virando lei, é obrigatório. Você tirar um selfie dentro do Uber para dizer que você está usando máscara. Sabia? Para ter esse controle. Porque o motorista, quando for denunciar que você não estava usando máscara, tem a prova da fotografia se estava ou não usando máscara. Se a pessoa não usar máscara, ela pode ser banida do aplicativo por completo por não usar máscara. E isso vai viralizar no mundo todo. Está começando pelos Estados Unidos. Agora, o que me dói, o que me dói é que o cara sabe que tem que usar, rapaz. Então, deixa esse diabo morrer. Tem que usar, cara. É preciso que nós façamos a nossa parte para a gente depois não ficar reclamando. No finalzinho, eu quero mandar um grande abraço para o Ítalo Guilherme, que completou ontem 16 anos de idade. Um beijo para ele. É um menino de ouro, uma pessoa espetacular. Um abraço também para a sua mãe, a Marcela, viu? Que é a mãe do Ítalo Guilherme, que ontem completou 16 anos. Para esse Andrade, meu amigo, um grande abraço. Até amanhã. Vem cá, você vai para uma lei da Paraíba, de Pernambuco, onde caiu aquele meteorito que está dando uma fortuna. Cientistas internacionais estão querendo comprar. Já estão vendendo bem baratinho lá a pedra, achando que é um preço irrisório. Mas vale milhões de dólares um pedacinho do meteorito que caiu nessa região do Nordeste. Já é um bom local para a gente arriscar um dinheirinho extra, não é não, Galego? Eu acho até que o Mardônio podia ir lá, né? O Mardônio. Assim por falar no pessoal aí do estúdio. Atenção, meu amigo, meu amigo Edivan. Atenção, Edivan. Você que é cinegrafista bom. Edivan Bisgueira. Uma cobra, você que fica me perguntando toda depois do diabo de cobra. Uma jararaca mordeu no Mato Grosso, uma psicóloga, mas ela está passando bem. É a última notícia de cobra. Não vou falar mais de jeito nenhum. Um abraço. Valeu, Galegaço. Será que o Mardônio foi? Porque o Mardônio está de férias. Será que ele está para lá? Talvez tenha. Valeu, Galego. Até amanhã, meu irmão. Intervalo comercial, a gente volta já.